O Franklin Daniel, tio Chico, curti muito seu vídeo falando dos valores das Mad Max após a chegada das novas motos. Obrigado, Franklin. É a real, né? Eu vi uma Mad Max aqui no grupo de amigos que eu tenho, por sinal, linda. Uma Shadow 750 injetada com baixíssima quilometragem. Gente, eu fiquei impressionado. É um grupo de amigos que eu tenho aqui em Salvador e é um colega daqui de Salvador vendendo. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Cara, Shadow 750, 19 mil quilômetros, 2008 injetada. A moto tá linda, gente. O cabra tá pedindo 28 mil reais. Não tá ruim o preço, tá? Não tá ruim. Não tá mesmo. Tô dando a real pra vocês. A moto tá linda. Tá um negócio lindo. Quem tiver interesse, fala comigo aí que eu vou... Eu divulgo, tá? Eu não vou divulgar aqui na live, não. Mas quem tiver interesse nessa moto, fala comigo que eu mando o OLX. Tá aqui em Salvador a moto. E... Deixa eu ver se tá em Salvador. Tá. Tá em Salvador. Gente, a moto tá linda. Tá linda mesmo. E ainda mais a Shadow 750, que é uma das melhores Mad Max. Essa é 2008, moto velha. Com 19 mil quilômetros. 28 mil reais. Tá assim. Não tá absurdo. Não acho que tá pro porte da moto, pra qualidade da moto. Não tá absurdo. A moto tá impecável. É de conhecido, tá? E... O negócio tá lindo. Agora, não sei por quanto se sustenta ainda esse preço. Eu acho que quando sair a Dominar... Dominar não. A Eliminator. E a... Super Meteor 650. Essas motos, elas vão despencar de preço. Então vai cair pra 24, 20. Esse mesmo colega, ele não vai conseguir vender por 28. Mesmo a moto sendo excelente. Porque é o mercado. E aí, por mais que algumas pessoas fiquem falando... Ah, a moto custom, pra mim, tem que ter motor em V. Nada a ver. Quem disse isso? Qual é a... É regra estética? Ah, tá bom. Se for uma regra estética, porque é mais bonito... Ah, problema de quem acha bonito. Pra mim, moto custom tem que ter torque. Tem que ter motor bom. Tem que ter uma potência adequada, mas principalmente torque. Tem que ter confiabilidade. Tem que ter um motor bom pra pegar rodovia. Não precisa ser motor em V. E eu acho o motor da Interceptor muito bom. Tá? É legal. Já comprovei isso viajando bastante com essa moto. Me comprovou que é um bom motor. A situação é que a moto é mais pesada, né? Comparada a Interceptor. A Super Meteor. Ela é em torno de 40 quilos mais pesada. 40 quilos é muita coisa, gente. Entendeu? A Interceptor, ela tem 200 quilos. E a Super Meteor, ela tem 240. Então, é um motor aí que tem em torno de 5 quilos de torque. E 47 cavalos. Então, é um motor bom. Não sei como é que vai ser em relação à Super Meteor. Mas acho que, pelas contas que eu tinha feito aqui. Inclusive, com alguns inscritos anos atrás. É que essa moto, ela chegaria... Dois anos atrás, praticamente. Essa moto, ela chegaria com uma relação peso-potência parecida com a Shadow 600. E com a Drag Star. Que ficaria em torno de 39 cavalos. Ou seja, tá ótimo, né? Tá legal. Dá pra viajar. Então, a galera fica se apegando muito à questão estética. Sabe? Galera, comprem a moto. A moto vai ser excelente. A Super Meteor, eu garanto a vocês. Vai ser uma moto excelente. Vai dar pra viajar. Vai dar pra curtir. A moto tem bom acabamento. Eu tenho esse motor numa moto. É um motor bom, tá? Então, larguem desses preconceitos. Desses conceitos idiotas. Comprem a moto. Vai ter a Eliminator também, que não é motor em V. Assim como a própria Vulcan 650, que é excelente. Não é motor em V. Tá? Então, se desprendam desses conceitos. E desses preconceitos. Então, se desprenda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma